O que é aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele estava tentando me, mas eu estava indo so rápido. Ele estava tentando me, mas eu estava... Eu estava me movendo so rápido que ele não conseguia fazer isso. O que é isso? 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 Cuidem ela... P portfolio harder 실제로... O que é isso? Ah, mano! I f***ed up! Oh, meu Deus! Oh, s***! Oh, s***! Oh, s***! Play like s***! Boy, you know when you feel like you play like s***. Boy, you play like s***. The grade, I got a C. I know F played like s***. I don't know, man. I'm playing like s*** through that whole fight. I don't like the new move, by the way. Hmm. Let's take our kill Kim, by the way. Accidentally doing it by mistake. Man, just slip and perk the wrong button sometimes. Maybe at the neck. I doubt I ever use the evasion skill. Not right now, anyway. This ain't fake, is it? I think there's something else here. Came here. Um... I think there's something else about this led. I don't know where to go. There's something else that I put on there. I know. I know what I've got here. I've got him somewhere. I'm going somewhere. Me, me, I don't know what it is, I don't know. I got, hmm, what time is it? Ooh. Ooh, I'm gonna pick on that one. That was 16 and 18. There's a calculation in time. There's no need to force it, I believe you sensed me. What else do you think? What are you? You can't see! Now this, this is an incredible failure happening indeed. You've caught on the wall, it's an unbelievable beast! What is it? The perfect system in the flesh! Oops! I ain't... I ain't wait long enough! I ain't wait long enough! I can't see! 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 Quem é mais forte? Seu Júnior é bem. Seu Júnior é bem. É Margin Boos? O que? 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 Obrigado por me Obrigado por me Eu estava tendo um difícil de me Eu estava tendo um tempo com você Tchau, tchau. 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 Ele é o único que a gente vai encontrar. Eu te vejo muito bem! Você não sabe o que eu estou? Dê-lo! Ainda melhor do que eu pensava! Que ataque! Estava tão perto! Eu vou te avançar! Deixa eu ver como forte você está! Vamos, vamos! Você é muito forte! Não! Isso só significa que eu ainda estou lento! Dê-lo! Não! Você quer ir? Eu vou te avisar! Eu vou te avisar! Porque eu vou te avisar! Eu vou te avisar! Eu vou te avisar! Saya... Eu vou te avisar! Você sabe que eu estou meia assim! Eu vou te avisar! Eu vou te avisar! Eu vou te avisar! O que foi? Que foi surpreendente. Muito bom! É um sábado. Eu ainda posso ir para mais. Contexto-se. Deixar-se. Não pensei que eu seria tão forte. Não pensei que eu seria tão forte. O que é isso? Onde está o poder? Você está perdido? Não é bom. A batalha acabou. Luz. Não, não parecei que você está perdido. Você está perdendo. Você está perdendo. Por favor. A batalha acabou. A batalha acabou. I should do it. Damn. Oh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Super Vigido already blew up. Damn. Guys, I gotta... Sorry about this, man, but I gotta go. Um... Thanks for watchin' though. And um... Yeah, I'll talk to you guys later. Bye!